Item 11, processo 48.500, 72.11, 2010, 49. Recurso administrativo interposto pela Rio do Sangue Energia SA em face do despacho 1819 de 2015 emitido pela SFF que declarou o montante dos investimentos realizados pela recorrente para a implantação da PCH Garganta da Jararaca e deu outras providências. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Por meio da resolução autorizativa nº 72 de março de 2004 a NEO autorizou a Rio Sangue Energia SA a estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração de potencial hidrelétrico denominado Pequena Central Hidrelétrica Garganta da Jararaca com 29.300 kW de potência instalada localizada no Rio Sangue, município de Campo Novo de Paricis, estado do Mato Grosso. Mediante a resolução autorizativa nº 424 de janeiro de 2006 foi autorizado o enquadramento da empresa Rio Sangue Energia na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis a CCC referente ao empreendimento Garganta da Jararaca. Em conformidade com o artigo 4º da mencionada resolução, abaixo transcrito a NEO reconheceu e aprovou o investimento para a implantação da usina suas respectivas usinas de transmissão e subestação e o valor a ser subrogado. Então, de acordo com o parágrafo transcrito o valor do investimento aprovado foi de R$ 128.859.110,00, tendo um direito de subrogação de R$ 96.644.332,50, correspondente a 75% do montante aprovado. Em 28 de junho de 2012, a equipe de fiscalização emitiu o termo de notificação nº 248, sugerindo glosa de R$ 31.843.711,69 do valor a ser subrogado. Após avaliar a manifestação do termo de notificação, a SFF emitiu em 25 de março de 2015 o relatório de acompanhamento da fiscalização nº 282 e recomendou, então, a redução de glosa de quase 50%, de modo que o valor ficou em R$ 15.411.909,81. Em 20 de abril de 2015, a interessar interpôs manifestação ao RAF, solicitando o acolhimento de comprovação de despesas e realocação entre as contas e que se afaste a aplicação do critério de grupos de conta, conduzindo ao investimento comprovado de R$ 127.918.458,89, e a diminuição do valor a ser subrogado de somente R$ 705.448. Em 18 de março de 2015, foi emitido o primeiro relatório do grupo de trabalho designado para revisar os processos relativos à fiscalização de recursos financeiros pagos com benefícios da subrogação da CCC, e a conclusão do grupo de trabalho indicou uma glosa de R$ 15.605.000. Em 5 de junho de 2015, por meio do despacho nº 1819, a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira decidiu declarar que a Rio Sangue Energia realizou investimentos inferiores àqueles do orçamento aprovado pela ANEL, no montante bruto de R$ 20.306.677,08, e fixa a redução da subrogação do benefício de rateio da CCC em R$ 15.230.000. Tal decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de junho de 2015, e as razões encontram-se devidamente fundamentadas pela nota técnica nº 155 da SFF. Em 18 de junho de 2015, a Rio Sangue Energia interpôs tempestivamente recurso administrativo em face dessa decisão. Em 1 de julho de 2015, a Rio Sangue Energia requeriu efeito suspensivo ao recurso interposto, uma vez demonstrados os requisitos cumulativos de fumos boniúris e perículo imora. Em 6 de julho de 2015, o efeito suspensivo foi deferido por meio do despacho nº 2180. Exercendo o juízo de reconsideração em 6 de agosto de 2015, a SFF manteve parcialmente a decisão anterior, declarando que a Rio Sangue Energia realizou investimentos inferiores àqueles do orçamento aprovado pela ANEL, no montante agora de R$ 18.000.000, não mais R$ 20.000.000, e fixando a redução da subrogação para R$ 13.656.000, e não R$ 15.000.000. E enviou os autos ao processo da diretoria colegiada para apreciação da última instância recursal. Em 17 de agosto de 2015, o processo foi a mim distribuído. E após consulta do diretor José Jurosa Júnior, relator do processo nº 48500007212, de 2010, dígito 93, que tratou de recurso administrativo similar, interposto pela Paranatinga Energia S.A., em face do espaço nº 1240, 2015, emitido também pela SFF, e que aprovou a glosa a ser abatida no valor subrogado determinado pela Resolução Autorizativa nº 324, de 2005, a Procuradoria Federal Juntanel manifestou, por meio do parecer 674, de 2015, de 8 de outubro daquele ano. Em 17 de novembro de 2015, após a etapa de discussão na matéria do referido processo, a 43ª Reunião Pública Ordinária, o diretor-geral pediu o visto dos autos apresentando o voto da presente divergência na 3ª Reunião Pública Ordinária de 2016, no sentido de convalidar o despacho da SFF, que utilizou a metodologia por grupo de contas, para a validação dos investimentos subrogados com o recurso CCC. A divergência não foi acompanhada pelos demais diretores, tendo prevalecido a posição inicial do relator, de modo que foi emitido o despacho nº 290, de 2 de fevereiro de 2016, com a decisão exarada na 43ª Reunião de 2015, acompanhada pelos demais diretores, a saber conhecer o recurso da Paranatinga, cancelou a decisão do referido despacho da SFF, por ter sido feito sem delegação, e determinou que a SFF adotou o conceito de grupo purobral, para a decisão da decisão, e determinou que a SFF, no prazo de 120 dias, apresentasse um estudo sobre nova metodologia para casos semelhantes. Após reunião com a minha assessoria em 18 de fevereiro de 2015, a recorrente protocolizou o memorial para o julgamento do processo em epígrafe, reiterando a solicitação de realocação nos custos entre contas, caso não seja reconhecido o critério do valor global, e o reconhecimento de despesas adicionais ainda não acolhidas pela SFF, é o relatório. Procuradoria. Aplicam-se a este processo os mesmos fundamentos do parecer 674 de 2015, exarado em um caso similar. Preliminarmente, a procuradoria entende que a SFF não possui competência delegada para decidir sobre glosas de investimentos ou glosas do valor do benefício de subrugação da CCC. Todavia, o fato da SFF não ter competência para a prática do ato não torna nula a instrução processual, uma vez que o vício de competência é passível de convalidação pela diretoria colegiada, que pode ratificar o despacho emitido pelo superintendente da SFF. Com relação ao mérito, a procuradoria considera que não há nulidade ou qualquer irregularidade na adoção do critério grupo de contas para fins de fiscalização do investimento realizado para a validação do valor subrogado a título de CCC. Por fim, a procuradoria opina pela rejeição da tese de decadência com fundamento em parecer aprovado pelo Procurador-Geral Federal, que encampou o entendimento de que o ressarcimento de recursos da CCC não está sujeito a prazo presticional. Assim, a procuradoria adere à manifestação da área técnica, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo. Então, a Rio Sangue Energia S.A. requer que seja reconhecida a nulidade dos atos da SFF por vício de competência, que seja reconhecida a inadequação do método de comparação por grupo de contas e que se aplique a comparação dos investimentos orçados com o investimento realizado com base em seu valor global e que se afaste as glosas e se verifique a realização de investimentos no patamar de R$ 127.918.458,89 e a diminuição do valor subrogado de R$ 705.488,33. E que seja reconhecida a decadência da possibilidade da ANEL modificar o valor do investimento e o valor subrogado, uma vez que já decorreram mais de cinco anos sem que a diretoria da ANEL tenha exarado o ato com a alteração do valor de investimento e o do benefício. Então, primeiramente, em relação ao vício de competência, já é o entendimento da Procuradoria e da Diretoria na reunião de caso similar de que, de fato, não havia delegação de competência para a SFF, no entanto, o ato é passível de covalidação, de modo que se deve passar a análise de mérito. Em relação à alegação da ocorrência de decadência, também já se pacificou na decisão anterior de que não ocorreu a decadência, a diretoria acompanhou na íntegra aqui o entendimento da Procuradoria e o prazo decacional para que a administração possa agir, previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784, se refere exclusivamente ao poder de anular ato administrativo. E mesmo assim, desde que não haja máfia do administrado, não há limitação, portanto, temporal alguma para que a administração exerça a sua prerrogativa de fiscalizar, até porque esse é o instrumento de que dispõe para comprovar eventual má-fé do beneficiário do ato. Então, também aqui não há decadência, de modo que podemos partir para a análise do grupo de contas. Em relação à licitude do grupo de contas, o entendimento da Procuradoria é que não haveria nulidade nem ilegalidade, mas também não haveria impendimento em contrapartida para o uso do grupo do valor global. O entendimento nosso em relação a esse ponto foi objeto da controvérsia, num caso similar, e a diretoria colegiada entendeu que poderia ser aplicado o critério de contas global, seria o mais adequado. Então, sobre este ponto, destaca-se aqui no parágrafo 28, que por ocasião da análise do orçamento da PCH Garganta da Jararaca, concluísse que o custo previsto da usina estava compatível com o mercado na análise prévia. Para chegar a essa conclusão, apurou-se o valor do empreendimento sem considerar as instalações de transmissão de interesse restrito, e em seguida comparou-se o valor encontrado em reais por quilowatt com custo médio de R$ 4.500 por quilowatt instalados. Foi exatamente com base nessa informação que a diretoria da ANEL aprovou por meio da resolução autorizativa R$ 424 o investimento de R$ 128 milhões, e subrogou à empresa o benefício da CCC, num valor histórico de R$ 96 milhões, correspondente a 75% do investimento aprovado. Observa-se, portanto, que a análise que subsidiou a emissão da resolução foi realizada pelo valor global do empreendimento, como, aliás, já havia sido feito em outros processos. De acordo com a análise do P de Reconsideração da CFF, a empresa comprovou investimentos na ordem de R$ 126 milhões, ou seja, em patamar inferior ao expresso na resolução autorizativa, que foi de R$ 128 milhões e R$ 859 mil. No entanto, por ter decidido adotar como critério para definição de glosas os valores de grupo de conta, concluiu que o valor subrogado deveria ser reduzido em R$ 13.656 mil. Em processo semelhante, conforme detalhado no relatório deste voto, o entendimento foi consumado pela diretoria colegiada na terceira reunião pública ordinária de 16, no sentido de adotar como critério para definição de subrogação o benefício do rateio da CCC, o valor global. De fato, não se pode ensejar, esse foi o principal argumento, acerto de 100% do orçamento em relação ao custo final, sobretudo em se tratando de um usino hidrelétrico. Em qualquer obra, é natural que alguns itens ou gastos sejam maiores do que os previstos e em outros menores, o que não quer dizer que não foram necessários. Entretanto, para que alguns comprovantes de gastos não sejam reconhecidos, é preciso demonstrar que tais despesas não têm relação com a obra, o que não é o caso. Se não há nulidade ou irregularidade no procedimento adotado, também não se pode afirmar que a comparação pelo valor global não pode ser feita, que é irregular ou que afronta a resolução normativa 146. Afinal, foram reconhecidos gastos totais inferiores ao aprovado, sendo a diferença entre o orçado e o aprovado aqui sugerido, como redução do benefício da subrogação da CCC. Assim, considerando que a Rio Sangue realizou investimentos em patamar inferiores ao valor constante da resolução autorizativa, Forçoso reconheceu o direito ao recebimento integral do benefício comprovado. Aqui, essa relatoria realizou uma análise do grupo de contas, no sentido de verificar a velha semelhança, aderência de investimento. Inclusive, tem uma solicitação que a gente acabou não trazendo para o voto, de realocação de itens, que seria factível. Mas, como se adota aqui o entendimento da decisão anterior, então não faria sentido realocar, porque não teria efeito prático. Mas, nós fizemos uma análise, inclusive, para verificar se não haveria, dentro do grupo de contas, uma despesa estranha, aquele grupo, então, que teria que ser retirada, com impacto, claro, no efeito global. Então, aqui, o entendimento que nós defendemos é que a auditoria se serve a isso, a verificar a consistência, a verossimilhança. Mas, não necessariamente, a comparar números para efeitos de glosa direta. Essa glosa seria a partir do valor global. Então, em alegação aos montantes de investimentos realizados, em seu pedido de reconsideração, protocolizado em 18 de junho de 2015, a empresa requer que se verifique a realização de investimentos num patamar superior ao reconhecido, de R$ 127.918.000. E, portanto, uma redução do valor da subrogação. A SFF manteve parcialmente as glosas impostas e definiu a redução da subrogação do benefício do rateio da CCC, conforme demonstrado na nota técnica 655, e na análise de pedido de reconsideração, fundamentada nos seguintes motivos. Gastos efetuados posteriormente ao prazo de 180 dias, após o início da operação comercial da PCHH, e não comprovação dos gastos declarados pela Rio Sangue e Energia. Em memorial apresentado em 18 de fevereiro de 2016, a requerente solicita o reconhecimento de 21 notas fiscais, além das duas já reconhecidas pela SFF, que totalizava investimentos no valor de R$ 127.444.704,08, configurando uma diferença de R$ 1.400.000.000, aqui já superior àquela de R$ 700.000.000, da ordem de R$ 1.000.000.000. Então, primeiro, em relação aos gastos realizados após o prazo de 180 dias. A própria diretriz do grupo de trabalho indicava que não deveria ser rejeitado comprovação de investimentos após a entrada em operação comercial. Essa era uma diretriz utilizada. Mas, na análise do caso concreto, eles utilizaram a data, então, se não é na data da entrada da operação, seriam 180 dias depois, porque é a data em que a resolução normativa estabelece para encaminhamento das informações. A análise que aqui se faz é se existe pertinência dessas notas fiscais com investimento, e se existe justificativa para esse investimento ocorrer após a entrada em operação comercial. Então, houve glósia em algumas despesas, pelo fato de serem emitidas após 180 dias, contados os inícios da operação comercial, constantes das notas fiscais 126, 216, 213, 211 e 111, no valor de R$ 81.602,00, referentes a serviços de reflorestamento. E, na conta 19, nas notas fiscais 21, 24 e 28, no valor de R$ 35.800,00, referente a atividades passíveis de enquadramento, como despesas de operação e manutenção, na opinião da SFF. Então, a primeira unidade geradora da PCH entrou em operação comercial em 28 de novembro de 2006, e a segunda e última, em 7 de dezembro de 2006, consonante aos despachos de 2.791 e 2.904, ambos de 2006. A SFF, por meio da nota técnica nº 155, julga pertinente limitar o reconhecimento de despesas incorridos pela empresa pelo prazo de 180 dias após a entrada em operação da usina, para fins de comprovação de custos com a instalação dos empreendimentos. Em seu período de reconsideração, a Rio Sangue argumenta que as tais notas fiscais glosadas, da conta 10.15 e 19, se referem a atividades respectivamente de reforestamento, que se inserem entre as exigências ambientais relacionadas à implantação, e de finalização das obras à subestação elevadora. De fato, as notas fiscais 21, 24 e 28, que é da conta 19, merecem ser reconhecidas, por se tratarem de serviços necessários à realização de obras na subestação elevadora e na própria PCH. A nota fiscal nº 21 diz respeito à execução de muro de concreto para a contenção de águas de chuva na subestação. A nota 24 é a execução de limpeza de bota fora. A bota fora é parte do investimento, faz parte das atividades de implantação. E ampliação da parede de concreto internamente da caixa separadora de óleo da subestação. E a nota fiscal, desculpa, 28, diz respeito à execução do piso da área de montagem da oficina e do piso da subestação também. Então, adicionalmente, as datas de 13 de junho de 2007, refeição da nota fiscal, foram emitidas 188 dias após a entrada em operação comercial, sendo razoável, no entendimento dessa relatoria, o acolhimento, tanto por não ser uma despesa muito longe, tanto por ser despesas associadas com investimento. Então, discordamos da posição da SFF de que essas despesas são características de operação e manutenção. Na verdade, é a implantação do muro, não tem manutenção em muro. Cabe destacar que o RAF 282 acatou os custos iniciais com serviços de reflorestamento, incorridos dentro do que se chama um período razoável, realizados mesmo após a entrada em operação da usina, e que os custos referentes a notas fiscais da conta 10.15, foram realizados muito além do prazo de 180 dias. Pelas razões expostas, concordo, neste caso, com a recomendação da superintendência de manter a glosa do valor de 81.602, das notas fiscais 126, 216, 283 e 111. E também opino por afastar a glosa da 21, 24 e 28 que a gente reconheceu. Aqui tem despesas de reflorestamento já em 2009, que a gente está tratando de três anos depois. Aí eu já acho que, de fato, fica inoportuno. Em relação à comprovação de gastos declarados pela Rio Sangue e Energia, também houve glosa de despesas com fundamento da não comprovação de pagamento ou da efetiva destinação de bens e serviços APCH constante na conta 10.15, no valor de 79.650, na subconta 13.13, no valor de 2.233.000 e na conta 14, no valor de 1.107.000. Nesse quesito, a SFF, na análise, o pedido de consideração, concluiu pelo provimento parcial do recurso, acatando a inclusão no valor de 2.098.000, referentes à nota fiscal nº 98.707 e 103.285, emitidas pela Austin Hidroenergia Brasil, na conta 13.13, já contempladas no valor do montante reconhecido pela SFF de 126 milhões. As glosas das demais notas fiscais, que totalizam 1.322.000 foram mantidas em razão da ausência de comprovança de pagamento e ou notas fiscais fatura, venda para entrega futura, conforme descrição detalhada na nota técnica nº 55. Quanto à documentação acostada ao recurso, para que se afaste as glosas aqui discriminadas, a mesma já havia sido enviada e analisada anteriormente, por conta da manifestação do AURAF 282, que ficou repetida. E mais recentemente, o pedido de reconsideração. Não tendo a gente apresentado fatos ou argumentos novos capazes de elidir a análise já efetuada e criteriosamente caracterizada no recurso de processo administrativo. Então, aqui era preciso demonstrar os elementos de, de fato, pagamento desses recursos, não foram trazidos, então não se reconhece. Então, a tabela a seguir, na conclusão, já apresenta os valores glosados pela SFF, os quais não devem ser considerados, em razão das razões anteriormente apresentadas. Então, uma glosa de 13 milhões, para um valor comprovado de investimento de 126 milhões. A diferença é por causa da análise do grupo de contas. Então, de todo o exposto, considerando que a Rio Sangue realizou investimentos em patamar inferior ao valor da resolução autorizativa, opino favoravelmente por reconhecer o seu direito ao recebimento integral do benefício comprovado, da ordem de 126 milhões e 68 mil 545 reais e 26 centavos, valor reconhecido pela SFF já no juízo de reconsideração, e pelas notas fiscais 21, 24 e 28. Essa é a diferença entre a decisão original, que é combatida, e a decisão hora proposta. Então, considerando tudo isso, o valor da redução do investimento é de 2 milhões e 790 mil, e o valor da redução da subrogação é de 2 milhões e 92 mil, não de 13 milhões, 2 milhões e 92 mil. Então, do exposto que consta no documento, dos documentos constantes do processo 485007211-2010-49, voto por conhecido o recurso interposto pela Rio Sangue Energia, em face do despacho, aqui acho que está errado, do despacho 1819, para nomear, dar e prover ao possimento, cancelar, a gente conhece e depois cancela, isso agora eu fiquei com uma dúvida, ou se a gente... porque a gente está conhecendo o discurso, para dar e pro passear o provimento, cancelar a decisão constante do referido despacho, por vício de competência, e reconhecer a realização dos investimentos referentes ao empreendimento, do PCH Garganta Jararaca, inferiores àqueles do orçamento aprovado pela NEL, na montante bruto de 2 milhões e 790, 564,73 reais, e fixar a redução da subrogação do benefício do rateio da conta de consumo de combustível fóssil, conferido pelo artigo 4º da resolução autorizativa, em 2 milhões e 92 mil, 923,55 reais. Eu fiquei na dúvida, se eu preciso conhecer, ou se eu já cancelo direto, o despacho. Eu acho que se pode conhecer, sim. Conhece? Então, eu vou dar o dispositivo dessa forma. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, há exemplos do outro processo que foi mencionado, que é muito semelhante, para a Natinga Energia, eu tenho uma visão diferente daquele encaminhamento, da decisão que prevaleceu naquele processo, e aqui eu tenho o mesmo entendimento, ou seja, deveria aplicar a mesma lógica de análise que eu defendi naquele processo, portanto, olhar a itemização do orçamento e não o valor global, portanto, nesse ponto eu tenho essa divergência, se o meu encaminhamento aqui vai ser semelhante àquele outro processo. Portanto, discordando do encaminhamento do relator e entendendo que deve ser mantido o entendimento da SFF, da Procuradoria e do Grupo de Trabalho. Esse é o meu encaminhamento. E aí, em votação. Ou ainda em discussão, se me permite. Por favor. Porque no anterior, para mim ficou muito claro, Tiago, eu talvez fosse até esclarecer, é porque você tinha um valor aprovado, esse valor tinha, era constituído de vários itens, no final, verificou-se que houve um investimento a maior do que foi aprovado, e aí você tinha um valor maior. Todos os itens, eles foram comprovados, quer dizer, não tinha essa figura de antes de 82 dias, depois de 83 dias, o que é a operação, o que é a manutenção, ficou muito claro. E aí a gente tinha uma tabelinha, que mostrava efetivamente o valor que foi gasto, e o que foi glosado, e o que a gente entendeu, só porque, como a gente está usando a semelhança, aí eu só queria ver se está mesmo semelhante, sabe o que a gente tem aprovado. O conceito, a gente concorda, quer dizer, o fato de ter aprovado o valor global, e se há modificações nos valores parciais, mas sim fica no limite do valor global, essa tese eu continuo defendendo. Mas eu não consegui ver essa similaridade do anterior, só para você puder esclarecer. Se puder colocar na tabela, tem uma tabela logo abaixo do paráfro 43, então aqui tem os grupos de conta, do orçamento padrão da Eletrobras, e existe o valor aprovado, e o valor considerado após a análise da SFF, em relação a esse valor, a gente tem uma diferença pequenininha, de 35 mil reais, que são aquelas itens de investimento após 180 dias, mas é muito pequena, em geral todo o resto se enquadra perfeitamente na análise já realizada pela SFF, para reconhecimento. A questão é que algumas contas, tem uma variação negativa bastante expressiva. Eu chamaria o destaque para a conta 10, que ela é quase 50% inferior, ao que foi orçado, mas é uma conta normal de acontecer, porque se trata de terrenos e de ações socioambientais. Então, não se deve esperar aqui, naquela análise de velocemilhança, uma adesão muito forte, porque esses valores aqui, uma vez realizados, podem variar muito, tanto para mais, quanto para menos. No caso concreto, ele conseguiu dispender menos recursos do que era imaginado. Outra conta que aparece com uma variação muito grande, é a conta 18, que é juros durante a construção. Então, essa conta tem uma variação de quase 40% negativa. E aqui se explica porque ele não conseguiu demonstrar. Os juros durante a construção, é uma conta contábil, que ele teria que demonstrar, mas não traz esses valores, e a gente nas relações, nas reuniões que tivemos, eles argumentam que foi considerado capital próprio e que ele hoje não consegue demonstrar essa parcela de capital próprio para efeitos de compra e juros de construção. Então, é uma despesa que ocorreu, não tem a menor dúvida, mas ele não consegue demonstrar, então não é considerado. Então, aqui também foi retirado. E é por essa razão que o valor global fica inferior, porque tem duas contas com um peso negativo muito forte. Existem contas que deram um valor positivo em relação ao orçado, também muito expressivo, que é o caso de equipamento elétrico e acessório. Estava previsto 3 milhões e 700, e ele incluiu notas fiscais e demonstrou pagamento nessa conta no valor de 7 milhões. A SFF não questiona a comprovação dessa despesa. E na análise de grupo de conta, não haveria glós aqui. O que ocorre é que, se a gente coloca nessa conta, outras contas ficam inferiores, porque o valor global foi respeitado. E esse é o argumento de solicitação da recorrente, de que poderia ser realocado os valores da conta 14 em outras contas, por critério de pertinência, inclusive relacionados com a linha de transmissão, que deu negativo, e em relação a turbinas e geradores. Na análise da relatoria, nós fizemos o exercício e seria cabível. Se tivesse prevalecido a análise de grupo de contas, na reunião anterior, eu teria feito o remanejamento, porque eu acho que assiste razão. Como não foi esse o entendimento que prevaleceu, então é um exercício inócuo. De ficar mexendo de uma conta para a outra. Mas o que eu posso assegurar é que aqui foi feita a análise idêntica ao caso do diretor jurosa. A única diferença é que lá eles demonstram valores a maior. E aqui demonstra valores a menor. O que só comprova a nossa tese. De que um agente de boa fé, realizando um investimento, os valores as built serão diferentes do planejamento. Tanto para maior quanto para menor. A chance é a mesma. Em seno menor, prevalece a regra da resolução que manda glosar. Em seno maior, não há reconhecimento adicional. De modo que se evita risco aqui de sobrepreço. Está esclarecido. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu voto no sentido, então, de, conhecendo o recurso, não dar provimento, mantendo, portanto, o juiz de reconsideração exercido pela CFF, de glosar pouco mais de 13 milhões. Vou juntar o processo, um voto, sustentando, fundamentando o meu posicionamento, é exemplo do que fiz no outro processo da Paranatinga Energia. Portanto, proclamo que, vencido o voto do diretor-geral, a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pelo Rio de Sangue na IGSA, em face do despacho, no 1819, de 5 de junho de 2015, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, por, conseguinte, cancelar a decisão constante referida ao despacho e reconhecer a realização de investimentos referentes ao empreendimento PCH Garganta da Jararaca, inferiores àqueles do orçamento aprovado pela ANEL, no montante bruto de R$ 2.790.564,73, e fixar redução da subrogação do benefício do rateio da conta de consumo de combustível fóssil, e CC, conferido pelo artigo 4º da resolução autorizativa 424.006, em R$ 2.092.923,55. Próximo item.